Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, meus amigos, a primeira grande crise com o anjo de Postecoglu no Tottenham chegou. O que eu falei pra vocês quando o Postecoglu assumiu? Ele não vai chegar no primeiro ano passando a lola em todo mundo. Primeiro ano de Premier League é duro, rapaziada. É duro. Por isso que o Ten Hag fez no primeiro ano com o United foi tão significativo. Primeiro ano, top 3, taça. E, cara, novamente, olhem pro topo da Premier League. São trabalhos de um ano? Aliás, são trabalhos de dois anos? Aliás, são trabalhos de três anos? Aliás, são trabalhos de quatro, cinco, seis, oito anos. É muito simples, né? É muito legal ver lá, olhar pra cima. Nossa, que legal. Mas querem seguir o mesmo caminho? E nesse caminho vai ter tropeços, nesse caminho vai ter pedras, nesse caminho vai ter oscilações, vai ter falta de consistência. O Postecoglu falou, não é uma preocupação, é parte do processo. Depois do jogo, ele tava muito frustrado. Até falo aqui, ó. A coletiva dele durou dois minutos e quinze segundos. E ele falou, ó. Nós não tínhamos o mindset esperado. E isso é minha responsabilidade. Nós estávamos longe do ideal. E ele falou aqui, ó. Até o Romero deu RT, ó. Você precisa passar por tempos difíceis para você construir algo. É uma parte necessária do processo. Ele até falou que os jogadores têm que sentir a dor, sentir o mau momento, sair, se sobressair do mau momento. Depois do jogo, eu não quis muito ficar falando de X e de Y, Brenna Johnson, Emerson Royal, porque, cara, eu não achei que foi culpa de um ou culpa de outro. Ele mexeu no meio campo de novo, não mexeu? Os jogadores do ataque jogaram mal novamente, não jogou? Madison não jogou bem, não tá jogando bem. Foi pro banco, por quê? Se o Madison estivesse jogando bem, ele seria banco ontem contra o Chelsea. O Luzewski não jogou bem. O Son também caiu um pouco nesses últimos jogos. Richa Alisson, totalmente perdido. Ele precisa muito que a bola chegue e a bola não chegou pra ele. O Matassar, ok, Bissumo, ok, mas também uma coisa, tipo assim, rapaziada, o que vem me incomodando desse Tottenham é o meio campo. Alguma coisa desse meio campo, da forma de jogar o Ange, não me agrada. Não me agrada. E você vê, eu tava vendo o replay do jogo, você vê, os caras tentam ficar mais lado a lado, tentam ficar um pouco mais postado. Vamos lembrar, gente, o Chelsea foi muito melhor no primeiro tempo. O primeiro tempo do Tottenham foi muito ruim. Mas o Chelsea tava criando muito, tava agredindo. Vamos pegar aqui o XD do primeiro tempo. Vai dar, eu acho que o Chelsea vai dar um por causa do gol. 1,47, três finalizações no alvo e foi uma a do gol. Onze finalizações. Teve o gol lá do Xalobá. Mas o Chelsea não criou tanta coisa. O Chelsea não tava tão no jogo. Quer dizer, não tava tão dominante do ponto de vista de criar 1, 2, 3, 4 a 0. Você via um Tottenham até duas linhas compactas, tudo mais. O problema do Tottenham era pegar essa bola e tracionar ela. Ou seja, ele tá sacrificando um pouco do estilo de jogo muito explosivo por um meio campo mais compacto. Você vê que ele tá tentando. Só que aí o time jogou mal. Os jogadores estavam sem intensidade. Estavam sem pegada. E ele falou isso aqui, ó. É... Ele falou que todo o trabalho que eu peguei, eu tive momentos difíceis no começo, no meio. No começo dele no Celtic foi bem complicado. Nada me surpreende. É uma parte necessária, né? É como você vai crescer. Você não cresce pensando que tudo vai, tudo suavemente. Você precisa passar por esses tempos difíceis para você descobrir sobre você mesmo. E até falo, ó. A responsabilidade é minha e tudo mais. Nós não entramos preparados. Nós estávamos muito longe do ideal. E é como eu preparo o time, né? Aí ele fala que nós não mostramos os níveis de energias que normalmente te mostra no jogo. Até fala assim, ó. A nossa marcação pressão, que tem sido consistente todo ano, não apareceu contra o Chelsea. Principalmente no primeiro tempo. Então foi uma atuação bem ruim do Tottenham. O Tottenham está oscilando. O calendário não ajuda. Chelsea, Arsenal, tudo encarrilhado. Agora. A demissão do Ange. Gente, ó. O que vai me preocupar do Ange é principalmente... Vamos manter. Não vai demitir ele, né, gente? Pelo amor de Deus. A minha preocupação do Ange é principalmente... Essa temporada, esquece. Na próxima temporada, é que ele vai ter que mostrar mais do ponto de vista criativo de atacar. Porque todo mundo já se ligou no lateral que vem por dentro. Abre o campo. Cruzamento. Todo mundo já se ligou nisso. Quando era novidade, ele estava passando a lula. Só a lula. Sabe qual foi o jogo que muita gente se ligou? Vou pegar aqui pra vocês, ó. Esse joguinho aqui, ó. Esse joguinho aqui. Depois ele sofreu contra o Brentford. Ele ganhou do Brighton sendo dominado. Perdeu. Aí ganhou do Palace aqui, do Hodgson ainda. Nem no... Era o Glesney. Era o Glesney. Esse é o primeiro jogo do Glesney. Deixa eu ver. Era o primeiro jogo do Glesney. Se eu não estou enganado. Já era o Glesney. O primeiro jogo dele, eu acho que já era... É esse. Aqui. Foi o segundo jogo do Glesney. Foi o segundo jogo do Glesney, ó. Segundo jogo do Glesney. Aquele 2x2 contra o United, quando o Ten Hag descia o bloco e fazia praticamente uma linha de 6, mostrou muito. Tanto que na marcação do United falhou no gol, a jogada que foi cruzamento, Tottenham fez o gol. Aquele jogo ali abriu os olhos de muita gente sobre o estilo de jogo do Ange. Como defender. E ele precisa adaptar. Obviamente, muito disso passa o quê? Pela fase ruim do meio campo. A fase ruim do Madson. O Madson que era o cara que devia achar soluções. Que devia ser o playmaker. Tá mal. É muito fácil, gente. Ah, o Bernard Johnson tá mal. O Richarlison é ruim. O Royale tá mal. Mas o playmaker, o cara que devia decidir, tá mal que é o Madson, velho. Tá jogando mal. E aí? Então, o Ange, próxima temporada, ele vai ser desafiado a achar soluções. A achar um playmaker. A ser um time mais consistente. Outra coisa. Próxima temporada, ele vai ter competições europeias. Ele vai ter competições europeias. Como é que vai ser manter esse time na Premier League? Duas vezes por semana. É um estilo de jogo tenso. Que puxa muito. Que é linha alta. Que tem seu preço. A gente já viu algumas lesões musculares. Alguns golzinhos em linha alta. Tá. Ele vem aprendendo. Desde os últimos jogos, que eu já vi um meio campo mais compacto. Mais lado a lado. Não tá o Sato tão aberto pela esquerda. O Madson tão pela esquerda. E o Bissuma bem centralizadão. Entendeu? Por exemplo, ontem o Pedro Porto também não jogou bem. E aí? Como é que faz? E aí? Como é que faz? Então, é paciência. A janela vai ser muito importante. A janela precisa melhorar o elenco. Precisa melhorar o time. Precisa trazer um pouco mais de soluções. Mas a torcida do Tottenham. É calma. É o primeiro ano dele. Cara, a Premier League não é brincadeira. A Premier League não facilita. A Premier League é isso aí, rapaziada. Provavelmente, no primeiro ano dele, se fosse 5 anos atrás, ele seria G4. Certeza. Ele seria G4. E a G4 é uma possibilidade. Tottenham tem Liverpool, City e depois pega dois bêbados, né? Vamos ver aqui. Tottenham pega o Burley. Tem que ganhar. Aí City e Sheffield. Ou seja, Liverpool e City, dois bêbados. Tem que ganhar um desses jogos e torcer pro Aston Villa e contra aí, ó. Se o Aston Villa ganhar do Brighton no Amex, já era. O G4 é do Aston Villa. Entendeu? O G4 é do Aston Villa. Vamos ver. Vamos ver. Agora, contra o Liverpool e Anfield vai ter que mostrar mais. Vai ter que mostrar mais. Mas, cara, provavelmente vai ser o jogo que o Tottenham vai sofrer. Vai ser um Liverpool bem mordido. E o Liverpool que não jogou no meio de semana. E o Liverpool que tá querendo mostrar alguma coisa. Quer queira, quer não. O Liverpool ainda tem um sonho aí de Premier League, né? É que um milagre acontece, que é muito difícil de acontecer, né? Mas, ó, rapaziada. É calma. É calma. E o Anjo precisa achar novas soluções. Precisa puxar um pouco mais dos caras. Tamo junto. Viva.